Olá, então pessoal, seguindo aqui o nosso curso de Camtasia Editor, o editor de vídeos do Camtasia. Vamos ver então a parte aqui do nosso programa que nós temos aqui no Visual Effects, que a gente remover a cor. Ele é mais usado para isso, você remove uma cor de fundo, ok? Eu vou vir aqui no painel mídia e eu vou fazer o seguinte, eu vou importar aqui uma mídia, essa mídia que eu quero estar aqui em Pictures, que é essa mídia aqui. Ok, aqui está ela, certo? Uma gravação que eu fiz aqui no meu estúdio de um apresentador, ok? Rogério, de Porto Alegre. E eu vou colocar minha imagem de fundo aqui, certo? Para ficar de cenário, ok? Não é... o Camtasia não é o programa ideal para você fazer isso, certo? Existem programas que fazem isso com perfeição, tá? Tem o After Effects, por exemplo, que ele é usado para isso no cinema. Os próprios programas profissionais de edição de vídeo, o Premiere, o Sony Vegas, o Media Composer, o Canopus Edius, eles fazem isso aí com perfeição. Mas aqui, se você tiver um fundo uniforme como nós temos aqui, com luz preparada, a gente consegue fazer até alguma coisa interessante. Nós viemos aqui, assim, um diz Visual Effects, certo? Aqui, ó, Remove a Color. Então, eu simplesmente arrasto aqui para a minha imagem. Já apareceu isso aqui, Remove a Color. Então, eu posso escolher a cor que eu desejo aqui, ou eu posso Select Color From Image. Então, eu posso pegar aqui e já selecionar a cor que eu quero. Por que eu disse que ele não é perfeito? Porque nós não temos outros recursos, tá? Aqui, de afinamento, de recorte, certo? Esse processo que a gente chama de Chroma Key, nesse caso é Green Key, né? Que é o verde, para remoção de cor. Ele sempre acaba ficando um filetezinho verde aqui, tá? Mas nós temos alguns parâmetros. Aqui nós temos a tolerância, ó. Então, nós podemos aumentar um pouquinho a tolerância, tá vendo? Tá vendo, ó, até ficar transparente. Então, o meu limite é aqui, ó. Nós temos o Soft, que é justamente para dar uma suavizada, tá? Então, eu posso tirar o Soft para ficar mais duro ou deixar o Soft. Só que eu tenho que cuidar aqui, porque ele não pode ficar transparente, tá? Ó, quando ele começar a ficar transparente é porque está ruim. Só que veja que ele persiste num filetezinho verde aqui atrás. Isso que eu estou com o fundo verde, tá? Que a pessoa, às vezes, só tem para enganar, certo? Então, eu tenho que cuidar isso aqui, ó. Esse Rui é para mim trocar as cores, tá? Vendo aqui, ó. Deixar um pouco mais quente, né? Então, vou passar um pouquinho mais. Temperatura um pouco mais quente. Aqui é a imagem pura, certo? A imagem que saia do estúdio, logicamente, que lá na edição a gente trabalha com ele, certo? Profissionalmente, eu uso o Premiere e o Media Composer, ok? Profissionalmente. Mas eu não estou desfazendo aqui do Camtasia. Estou dizendo que o Camtasia, para esse recurso aqui, ele não é muito interessante, certo? Você tem que ter uma luz muito perfeita aqui, tá? Sendo que no After ele recorta perfeitamente isso aqui. Então, isso aqui é um engana, tá? Na verdade, ele é um engana, certo? Aqui nós temos o The Fringe, que ele faz isso aqui, né? Deixar ele mais envelhecido, ó. Sair com o cara de vovô. Está vendo aqui, ó? Ok? Então, aqui eu não posso mexer muito, não. Eu não vou acabar deformando. Enfim, essas aqui são as propriedades, tá? Para recortar. Mas veja que o cabelo não ficou bom. Ele fica uma sombra, ele fica meio pixelado, tá? Mas é isso. Ele simplesmente remove a cor de fundo, tá? Por exemplo, se você for na internet, no YouTube, pesquisar. Então, tem efeito de explosão, né? Então, você pode colocar aqui esse tipo de efeito, certo? Tanto com o fundo azul, como com o fundo vermelho, como com o fundo verde. Os fundos mais usados é verde e azul nos estúdios, tá? De TV. O meu fundo é verde, como vocês viram aqui, o fundo que eu tenho no meu estúdio, certo? Mas é para você brincar. Então, aqui você saber que aqui nós temos esse recurso. Então, aqui está o áudio, ó. Aqui está o vídeo, ó. Você sabe de vermelho. Né? Claro que o áudio está bem estouradaço aqui, ok? Ele é... Geralmente, a gente grava assim, com um volume mais alto, né? Então, nós temos que vir aqui nos áudios e baixar um pouco o volume. Enfim, questão, tá? Aí, mas é isso aqui. É para você ver, então. Eu tenho uma árvore lá atrás, né? Que fica meio estranho, certo? Eu posso trocar, então, essa imagem. Se eu colocar, tipo, uma cor quente aqui atrás, ó. Como é que ficaria, ó. Tá vendo, ó. Tá? Mas um pouquinho do verde ele fica, mas até que ficou bonzinho. Mas ficou transparente aqui, ó. Então, você teria que ajustar, fazer os ajustes aí, ó. Ó. Tá vendo, ó. Ah, não ficou transparente, não. É o... É árvore lá atrás. Então, você consegue fazer isso aqui. Tá vendo aqui, ó. Até deixar no nível que você pode deixar. Então, esse é o recurso, tá? Do remoção de cor de fundo. Recurso de chroma key, né? Profissionalmente falado. Nesse caso, green key, né? Quando eu removi, fiz a remoção da cor de trás dele aqui, ok? Mas se você não tiver um painel atrás, um tecido especial, como a gente tem um fundo especial, você pode, então, buscar na internet aí, certo? Um monte de imagem pronta para recorte. Efeito. Aí tem fundo verde, fundo azul. Você vem aqui e faz, então, esse recurso aqui, remove a color, que é o que estava faltando a gente trabalhar aqui. Certo, pessoal? Então, com isso, tá? Com isso, nós encerramos. Tá com pesar. Nós encerramos o curso aqui, tá? De Camtasia Editor. Mas é barbado. Vocês viram que a gente viu todos os procedimentos, desde a importação, que é aqui nosso painel de efeitos, nossa timeline, nossos painelos de propriedades aqui. E, por último, a exportação, que é a forma com que você vai exportar. Então, basta que você pratique bastante aí, certo? Espero que vocês tenham gostado desse curso, que é bem legal. Esse editor, apesar de ele ser uma ferramenta que não ocupa muito espaço, mas ele é muito poderosa em termos de recursos, de efeitos aqui. Acho bem legal mesmo, certo? Então, é isso aí. Prazerzaço estar com você nesse tempo do curso. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.